Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal da Escola Ninja WP. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como criar um cadastro e uma página de perfil utilizando o Crocobloco Jet Engine aqui na prática. Para você que não sabe o que é o Jet Engine, é um plugin aqui para o Elementor que permite você fazer uma série de coisas sem programação. Coisas que antes só eram possíveis utilizando a boa e velha programação. Então se você pretende fazer formulários dos mais diversos tipos, como cadastros, edições, publicação de post pelo front-end, edição, área de membros, tudo isso você consegue criar com essa simples ferramenta. Se você domina essa ferramenta aqui, você vai estar praticamente no céu, tá bom? Então eu vou te ensinar aqui um pouquinho do que é possível fazer com essa ferramenta e eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Se você gosta do Crocobloco, quer aprender mais sobre ele, fica acompanhando o canal da Escola Ninja WP que a gente vai abordar muito essa ferramenta, tá bom? Aqui na descrição deste vídeo tem o link para o Crocobloco e também tem o grupo exclusivo no WhatsApp que nós criamos para que você fique sabendo de oportunidades, de descontos que sempre aparecem aí no universo do WordPress. Então sempre saem descontos aqui do Crocobloco e a gente vai postar lá no nosso grupo do WhatsApp. Se você quer economizar tanto na compra do Crocobloco ou em outros plugins do WordPress, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá. O que nós vamos fazer aqui neste vídeo? Nós vamos aprender como criar um formulário de cadastro, tá bom? Um formulário de cadastro e também com área de perfil. Então basicamente, o que nós vamos começar? Eu já estou aqui com o Jet Engine instalado, tá? Se você não tem e vai adquirir agora, o primeiro passo que você precisa depois de instalar o Jet Engine é vir aqui, Jet Engine, tá bom? E você vai habilitar o Jet Forms e o Profile Builder, tá? Que nós vamos criar uma área onde o próprio usuário pode editar o perfil dele, pode editar as coisas que ele faz, tá bom? E o Form também, beleza? Assim que você habilitar, você vai clicar em salvar, ok? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é importar as configurações que o Jet Engine já te entrega. Então você vai clicar aqui em Skins Manager e vai colocar aqui, ó, Presets e você vai clicar aqui em Import. Ele vai importar para você aí os Presets, tá bom? Depois você vai clicar nesse link aqui e você basicamente vai clicar aqui em salvar, tá bom? Esse é o segundo passo. O terceiro passo é ainda aqui em Skins Manager, você vai agora importar essa parte de edição. Aqui, ó, você vai clicar aqui e vai importar, ok? Nesse primeiro etapa, nós configuramos o Jet Engine aqui. Nós só configuramos, tá? Assim que você habilitou o Forms, ele vai aparecer aqui para você juntamente com o Profile Builder. Primeiro, nós vamos vir aqui em Forms e aqui, ó, já apareceu uma série de coisas para nós, mas não se preocupe com isso, não, tá bom? O que você vai fazer? Você vai clicar aqui em Adicionar Novo. Eu quero criar um novo formulário e aqui eu já quero já deixar para você algumas dicas. Nesse vídeo, eu estou exemplificando de uma forma bem básica um formulário de cadastro, mas você pode pegar tudo que eu abordar aqui e criar o formulário que você quiser. Se você quiser criar um formulário para alguém cadastrar usuários, você pode. Se você quiser criar um formulário para uma pessoa publicar matérias no front-end, você pode. Se você quiser criar formulários para fazer área de membros onde o próprio usuário pode cadastrar algum tipo de informação, de alguma regra de negócio que você tenha, você pode. Você pode fazer uma série de coisas com isso aqui. Eu sempre falo que o céu é o limite para essa ferramenta. Você tem uma flexibilidade absurda com essa ferramenta aqui. Basta aprender a utilizar o Jet Engine. Se você aprende a utilizar o Jet Engine, você vai longe com essa ferramenta aqui. Tá bom? É um diferencial absurdo que você tem aí perante seus clientes, com os seus clientes. Tá bom? Então, eu vou criar um formulário aqui básico, né? Cadastro de usuários. Tá? Essas duas informações aqui, elas já vêm. A gente não vai mexer nelas. Então, o que eu quero fazer? Eu quero adicionar um novo campo. Eu vou adicionar outro campo e outro campo. Adicionei três novos campos aqui. Vou arrastar o botão aqui para baixo. E aqui, no primeiro campo, que é o field name, eu vou colocar nome completo. Nome. Aqui, repare que nesse campo label aqui, é a chave do campo. Tá bom? Nome. Vou colocar completo. Tá bom? E aqui é o label, que vai aparecer no formulário. Nome completo. Ok? Vou falar que é obrigatório. Tá bom? E vou dar um apply. Assim que eu dei um apply, beleza. Nome completo. O próximo campo aqui, eu vou digitar e-mail. E-mail. Como é que eu vou colocar? E-mail. Ok? Beleza. E-mail. E-mail. Obrigatório também. Vou dar um apply. E o terceiro camarada aqui, que eu vou ter que colocar mais um, eu vou perguntar para ele qual que é a profissão dele. Para isso, eu vou colocar o campo select. Tá bom? E vou colocar aqui, ó. Profissão. Profissão. Tá bom? E aqui eu vou colocar alguns inputs. Beleza? Então, vamos lá. O default aqui, eu vou colocar selecione, tá? E aqui eu vou colocar administrador. Vou copiar e colar isso aqui. Tá bom? Administrador. Vou colocar aqui também médico. E vou colocar aqui engenheiro. Certo? Legal. E vou dar um apply. Agora, o que eu quero fazer? Vou adicionar mais um campinho. Quero perguntar a idade dele. Isso aqui é um formulário aleatório que eu estou fazendo, tá bom? Idade. Posso colocar o campo que eu quiser, fazer o que eu quiser com isso, tá bom? Idade. Ok? Vocês vão entender já já por que eu estou colocando esses campos aqui. Beleza? Uma outra coisa bem legal que eu quero fazer agora é dividir esse formulário. Eu não quero que já pergunte aquele monte de coisa de uma vez. Eu quero segmentar informações de outras informações. Só que o que acontece? Faltou um campo aqui, que é o campo de senha, para ele digitar a senha dele. Então, vamos adicionar mais um campo. E vamos colocar aqui, tipo de campo texto. E aqui no fio de type, password. Vou colocar aqui senha e aqui senha. Ok? É obrigatório, beleza? Legal. Agora, eu vou colocar esse botão aqui, ADD Page Break. Para que serve esse ADD Page Break? Para quebrar, eu quero primeiro que pergunte para ele. Vamos segmentar aqui. Primeiro, vai perguntar para ele o nome completo, o e-mail e senha. Depois, vai perguntar para ele a profissão e a idade. Então, aqui no Page Break, nós vamos editar. E vou colocar aqui, avançar. E aqui, voltar. Ok? Vou aplicar. E legal. Então, nesse momento, eu vou salvar isso aqui. Tá bom? Agora, nós vamos fazer uma outra coisa. Veja, que eu coloquei o campo profissão e idade. Se você conhece bem a arquitetura do WordPress, eu não tenho no banco de dados do WordPress um lugar para armazenar nem profissão e nem idade. Não existe isso. Isso dentro do WordPress, para que você se torne um profissional melhor, isso se chama metacampo. Toda vez que nós precisamos armazenar dentro do WordPress alguma informação que não é nativa da plataforma, a gente chama isso de metacampo, metainformação. Então, como profissão e idade não pertencem ao WordPress, eu tenho que criar dois metacampos. Então, o Jet in Jail vai me ajudar a fazer isso. Eu vou vir em Jet, vou agora em Metabox. Vou criar dois campos. Vou vir aqui, adicionar novo. Vou colocar aqui, por exemplo, informações do usuário. Tá bom? E aqui, você vai anexar ela ao usuário. Legal. Beleza? E agora, nós vamos adicionar dois metafields. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, idade. Pode deixar como texto mesmo, tá bom? Pode deixar aqui como texto mesmo. E aqui, nós vamos colocar profissão. Ele já completa a segunda informação, que é o campo-chave. Esse name ID aqui é extremamente importante, tá bom? Ele não pode ter acento, caractere especial, nem nada do tipo. E beleza. Assim que você adicionou, você vai clicar em salvar aqui. Salvar. ADD Metabox. Eu já tenho o meu Metabox criado. Olha só aqui, ó. Campo extra, tá bom? Eu já tenho ele aqui. Idade e profissão. E agora, se eu entrar dentro de usuários aqui pra você ver, ó. Olha que interessante. Eu já tenho aqui, ó. Olha só. Campo extra, tá vendo? Idade e profissão. Legal? Bacana. Ou seja, agora eu tenho um lugar pra armazenar meta-informações. Qualquer tipo de informação. Não há limite. Tá, isso é uma dúvida que as pessoas têm. Flávio, eu tenho um limite de campos que eu posso armazenar. Eu tenho um formulário ali que tem 85 perguntas. Eu posso armazenar essas 85 coisas, perguntas, dentro do usuário do WordPress? Pode. Tá bom? Lembrando que aqui eu tô fazendo um cadastro de usuários. Eu não estou publicando conteúdos. Eu posso, sim, criar um formulário para cadastrar push types. Tá bom? Posso fazer várias coisas. Eu posso desenvolver um sistema utilizando o Jet Engine, tá? Claro que tem suas complexidades, suas análises e tudo mais. Mas eu consigo fazer isso aqui de uma forma bem tranquila. Tá bom? Então, vamos continuar agora. Veja bem. Agora, eu já criei os meta-campos. Agora eu tenho só que vincular os meta-campos ao formulário. Então, pra isso, eu vou vir aqui no Jet Forms novamente. Tá bom? Vou vir aqui no meu cadastro de usuários novamente. E olha só. Aqui eu tenho 100 de e-mail. Tá vendo aqui embaixo? Meu formulário tá aqui, bonitinho. Eu não quero enviar e-mail. Eu quero gravar o novo usuário. Então, vou adicionar uma notificação. E aqui eu vou mudar as configurações dela. E vou colocar. Inserte update aqui, ó. Register new user. Tá bom? E agora eu vou mapear aqui, ó. Qual que vai ser o login do usuário? O login dele vai ser o e-mail. Qual que é o e-mail? Vai ser o e-mail. Qual que é a senha? Vai ser a senha. Qual que é a senha novamente? Vai ser a senha novamente. Qual que é o nome dele? Aqui eu vou colocar nome completo. Last name eu não quero usar. Tá bom? A role dele vai ser subscribe. Tá? Assinante. E aqui, ó. User meta. Qual user meta eu vou trabalhar? Vou trabalhar só com idade e profissão. Só que aqui, ó. Nessas dois campos, eu quero muita atenção. Tá bom? Quais nomes vocês vão colocar aqui na frente? Quais nomes? É o mesmo nome que está agora, ó. Aqui, ó. Metabox. Vou abrir aqui pra vocês verem, ó. Olha só. É o mesmo nome que aparecer aqui, ó. Campo extra. Você vai clicar aqui no seu Metabox. Tá bom? E é o mesmo campo que aparecer aqui, ó. Idade e profissão. Tá bom? Esse aqui de negritinho aqui, ó. É o mesmo nome, ó. Idade e profissão. Você tem que colocar aqui, ó. O mesmo nome. Que isso aqui é a chave do Metacamp. Tá bom? É a chave do Metacamp. Beleza? Vou clicar em apply. Tá bom? E vou fazer o update aqui. Nessa minha configuração, ele vai enviar um e-mail e vai registrar o novo usuário. Só que eu não quero que ele envie um e-mail. Eu não quero pra esse exemplo. Se você quiser que ele envie um e-mail e cadastre o usuário, você deixa assim. Tá bom? Então, vou deletar isso aqui e vou salvar novamente. Tá? Agora, o que eu preciso fazer? Criar uma página que vai ter esse formulário. Tá? Então, eu vou vir aqui em páginas. Vou adicionar uma nova página. E vou adicionar ela com elemento. Vamos abrir. Você vai rolar essa página até o final. E você vai pegar o form aqui e vai trazer pra cá. E aqui você vai colocar o usuário. Que é o nome do meu campo. Olha lá, usuários. Tá bom? E ele vai trazer pra cá o nosso formulário. Você pode formatar ele do jeito que você quiser. Colocar background. Mudar as cores. Fazer tudo que você quiser. Tá bom? Essa é a primeira etapa. Você vai publicar ele. Assim que você publicar ele, já vai estar funcionando. Então, olha que interessante aqui. Vou entrar aqui na minha homepage pra você ver. E eu tenho aqui. Cadastrar usuário. Tá vendo? E olha meu formulário aqui. Vamos colocar agora o Curirin. Curirin. Sei lá. Vamos cadastrar o Curirin. Curirin tem 45 anos. Tá bom? E ele é um engenheiro. Vamos avançar. O e-mail dele é curirin.com. E a senha de acesso dele vai ser a mesma do e-mail. Vou copiar o e-mail dele. Vou colar aqui. A senha dele é o próprio e-mail. Vou cadastrar. Tá bom? Olha só. Já tá falando que eu tô logado. Obviamente, eu não tenho como cadastrar o usuário aqui, porque eu já tô logado. Então, vamos entrar aqui na aba anônima. Vamos colocar aqui, ó. Curirin. 40 anos. Engenheiro. Curirin. Curirin.gmail.com. A senha aqui é 40. Opa. A senha para acesso é o próprio e-mail. E vamos cadastrar ele. Olha só. Cadastrado. Cadastro efetuado com sucesso. Mas será que gravou dentro do WordPress? Vamos olhar aqui. Vou vir em usuários. Todos os usuários. E olha só. O Curirin gravou aqui, ó. Olha o Curirin. Será que gravou as informações adicionais que a gente colocou? Vamos ver. Olha só. 40 e o Curirin é um engenheiro. Que legal. O Curirin agora é um usuário. Mas será que o Curirin consegue atualizar suas informações? Vamos ver como é que isso aqui é feito. Tá bom? Então, olha que interessante. O Curirin tá aqui. E eu posso agora clicar aqui em Account. Essa página, Account, ela foi criada naquele momento que a gente utilizou a importação do preset, lá no início do vídeo. É uma página padrão. Então, eu vou clicar aqui, ó. E veja que a página não aparece. Mas por que que não aparece? Porque o Curirin não está logado. Ela não funciona porque o Curirin não está logado. Então, vamos agora logar com o Curirin. O Curirin logou. E olha que interessante. O Curirin não tem informações aqui, ó. Vamos clicar aqui em Account. Só pra você ver, ó. Account 2. Tá? O que nós vamos fazer aqui agora? Agora, como eu fiz duas importações, né? Ele deu esse erro aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Vou vir aqui em Permalinks. Primeira coisa. E ajustar. Porque eu fiz a importação duas vezes, tá? Então, olha só. Isso é até bom que vocês vejam quando isso acontecer. Salvei o Permalink. Vou vir aqui no JetEngine Profile Builder. E olha só. Ele está considerando essa página aqui. Tá vendo? Account Page. E aqui, novamente, está tudo certo. Main, adicionar post, editar. Tá vendo? Então, legal. É isso aqui que eu quero mesmo. Porque eu tenho uma outra página aqui, ó. Que é Account. Na verdade, tem que ser essa primeira. Nessa segunda, não. Tem que ser essa primeira aqui. Beleza? Vou salvar ela aqui no Account Page, né? Eu tenho aqui, ó. Adicionar novo post, o main aqui, né? Beleza. Update post. Legal. Eu tenho uma página aqui, ó. Que se chama Editar Usuários. A gente vai ver ela aqui agora. Vamos colocar aqui o Account. Vamos clicar aqui em Main. Ok. Adicionar novo post. Post, que é o formulário que a gente tem aqui, ó. Porque isso aqui já é padrão do Jet Engine. Beleza? Isso aqui já é padrão do Jet Engine. Mas agora, como que eu coloco aqui para ele editar as informações dele? Tá? Veja que só tem uma página aqui que é o main. E eu adicionar novo post. A gente agora vai colocar para ele editar as configurações dele. Então, para isso, a gente vai vir aqui, ó. Até para você aprender a colocar abas ali também. Tá bom? Então, Jet Engine, Profile Builder. Então, olha só. Veja que eu só tenho aquela editar post, o main. Tá vendo? O main aqui. Qual que é o template que ele está trazendo no main? User post. Ok? Agora, eu quero adicionar alguma coisa aqui, ó. Por exemplo, cadastro. Editar perfil. Editar perfil. Qual template que eu quero trazer para cá? Tá? Aqui a gente vai colocar aqui, ó. Editar. Vamos ver se ele vai trazer. Editar user. Olha só. De onde que ele está trazendo esse editar user aqui? Ele está trazendo das páginas que ele já pré-criou. Quando a gente importou lá. Tem uma página aqui chamada editar user. Ok? A gente tem esse template aqui. Aqui, ó. Vamos te mostrar aqui. Jet Engine. Forms. Editar user. Olha só. A gente tem esse template cadastrado aqui, ó. Ok? Legal. Então, ele vai trazer daqui. Do editar user. Beleza. Vou salvar. E agora eu vou atualizar aqui para a nova. Editar perfil. Tá vendo? Se eu voltar aqui agora. Ele vai dar um erro, né? Porque eu mudei a página. Olha só. Editar perfil. Vamos trazer para cá. E olha só aí a nossa página de edição de perfil. Tá vendo? Então, eu posso colocar aqui uma foto agora do Curirim. Posso mudar agora. O Curirim, na verdade, ele é médico. Vou colocar que ele tem 50 anos. E eu posso simplesmente... Isso aqui é obrigatório, né? Esse formato aqui eu já vou falar com vocês. Já, já. O que é ele? Eu sou o Curirim. Tá bom? Vou falar para vocês rapidinho aqui o que é esse formulário aqui, ó. Formulário editado aqui pelo seguinte, ó. Quando nós importamos aquelas configurações lá do JetEngine, ele trouxe esse edit user aqui para nós, ó. Esse edit user é um formulário para editar usuários. Então, aqui ele já tem algumas coisas, ó. Ele tem esse about aqui, ó. Que eu posso deletar. Eu não quero esse cara. Não faz sentido para mim. Tá bom? Tem o first name, tem o user email, profile aqui também eu não quero. Isso aqui, ok? Aqui ele já está mapeando novamente, ó. Update user aqui ele está mapeando novamente. E pronto. Tá bom? E pronto. É só isso que eu preciso. Esse formulário de edição, ele foi criado automaticamente. É só para falar para vocês, tá bom? Então, vamos editar o perfil novamente. Ela sumiu. Vou falar que ele tem 50 anos e ele é médico. Prontinho. Será que ele salvou lá no banco de dados o WordPress? Vamos ver? Curirim. Será que mudou lá para 50 anos? Vamos ver. Olha só. Médico e 50 anos. Agora, eu tenho uma página de perfil que eu posso editar os usuários. Aqui, editar o meu perfil de usuário. Eu estou logado como Curirim, tá bom? E eu posso editar isso de uma forma muito fácil. E aqui, só recapitulando, ó. No Jet Engine, Profile Builder, eu posso colocar qualquer página que eu quiser em Account Page. Eu coloquei isso aqui, é uma aba. A mesma aba que você vê aqui, ó. Vamos te mostrar aqui. Essa mesma aba que você vê aqui, é essa aba que eu posso colocar quantas abas que eu quiser. Editar perfil, cadastrar outros usuários. Por exemplo, se você quer, através de um usuário, permitir que um usuário logado cadastre outros usuários, você pode fazer isso também. Uma espécie de, sabe aquelas carteirinhas de convênio, onde você vai cadastrar os parentes? Então, você comprou o convênio. E agora você quer adicionar, sei lá, um pai, uma mãe, um irmão. Então, a pessoa que comprou pode cadastrar outros usuários. E aí você faz o vínculo, que aquele sub-usuário é filho daquele usuário pai. Você pode fazer isso, tá bom? De uma maneira bem tranquila. Como você pode também dar o acesso pra ele cadastrar post, editar post, fazer um monte de coisas aqui. Tá bom? Isso aqui, pessoal, é só um pouquinho do que você pode fazer com Jet Engine. Dá pra fazer muita coisa com isso aqui, muita coisa. Eu explorei só um pedacinho da ferramenta aqui, pra você começar a trabalhar com Jet Engine em 2021. E o meu objetivo aqui é te ensinar todo dia, pelo menos um pouquinho, sobre essa ferramenta incrível que é o Jet Engine. Beleza? E pra você ficar por dentro de tudo que rolar do Jet Engine, aqui abaixo você tem o grupo onde que nós criamos pra você economizar em plugins e temas que vai surgir no ano de 2021. É o grupo da economia. E nós também temos um outro grupo, que é o grupo de pré-lançamento do curso oficial do Jet Engine e da escola Ninja WP. Pra você ficar sabendo do nosso treinamento, de quando a gente lançar o nosso curso pra você dominar essa ferramenta em 2021. São dois grupos que tem aqui, você entra. Um grupo é pra você ficar sabendo de promoções de temas e plugins durante todo o ano de 2021. E o outro grupo é o grupo pra você ficar sabendo do pré-lançamento do curso de Jet Engine, que vai ser lançado em 2021 aqui da escola Ninja WP. Com essa pegada aqui que você já está vendo, você vai aprender a fazer um monte de coisas, além, obviamente, de aprender muita lógica por trás do Wordpress. Tá bom? Então, é isso aqui. Um forte abraço. Espero que você tenha gostado. Se você gostou e conhece algum amigo que pode se beneficiar muito desse conteúdo, compartilhe aí no WhatsApp. Beleza? É isso aí. Um forte abraço. E até o próximo vídeo sobre Jet Engine aqui pro canal da escola Ninja WP.